Hoje é aniversário de um rei, John Francis Bon Jovi Jr., mais conhecido como John Bon Jovi. John tem uma trajetória de músicas incríveis. Atualmente, ainda presente líder da banda Bon Jovi, tem uma trajetória gigante entre sua carreira solo e também a sua carreira com a banda. Ele completa hoje 61 anos. Nós aqui do World John Bon Jovi damos um parabéns e agradecemos a todos esses anos que John Bon Jovi só traz coisas lindas e maravilhosas. Muito obrigada e parabéns ao querido rei. Oh 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 Inscreva-se no canal